Bem-vindos ao nosso segundo vídeo aqui, escorpião, falando aí no nosso canal, seu signo, ok? Falando do amor, finalizando aí a terceira e a quarta semana de abril aí pra você, escorpião. Mas você novo no canal, forja se inscreva, dê seu like, compartilhe nossos vídeos, ative o sininho, quiser receber notificações. Muito obrigado pela visita. E aí vamos aí fechando aí o mês de abril pra você. Vamos saber como é que será o amor pra você, escorpião. Bom, terceira, quarta, saiu a carta da cegonha e aqui a carta da lua, ok? Aqui a gente tá falando no amor, né? Então assim ela fala aqui na terceira semana, fertilidade aí, né? Ela traz novidades com fertilidade, pode trazer também um novo membro pra família, né? Mas a gente tá falando de fertilidade, é um momento aí, né? Se você não tá programado, então é um momento bom de fertilidade pra você no amor. Mas também se você não tá planejando aí, né? Uma gravidez, então é bom se prevenir. Mas ela também significa no lado do amor, né? Novidades, então surgindo de repente alguém aí, você que tá solteiro, surgindo alguém especial pra sua vida, que ela vai te ajudar você a crescer mais ainda. Aqui falando lá, fechando aí a semana aí, né? No mês de abril, a quarta semana, saiu a carta da lua. Ela fala assim, de coisas ocultas, eles irão ser reveladas, boas ou ruins. Geralmente coisas boas que você tende a crescer e aprender na vida, ok? Então é o melhor momento de enxergarmos os limites para não sofrermos. De repente você aí que tá num relacionamento, né? Que não quer prolongar isso, né? Você vai chegar na melhor forma para encontrar a solução pra isso. Então vamos saber agora como é que tá a saúde pra você, escorpião. Terceira e quarta semana de abril de 2019. Quer dizer, desculpa, vamos saber como é que será trabalho e finanças pra você, ok? Vamos lá, saiu aqui a carta dos pássaros e a carta aqui da carta, a carta do envelope. Aqui saiu duas cartas positivas pra você aqui, fechando aí o mês de abril, né? Trabalho e finanças pra você, escorpião. Saiu a carta dos pássaros na terceira semana e na quarta saiu a carta do envelope. Ambas elas falam assim, num momento muito bom que você tá passando. Aqui ela fala de comunicação, né? Uma semana de muita comunicação, né? Isso, né? No caso, em relação a trabalho, né? Pode vir propostas novas pra você, né? Chegando aqui a carta do envelope. Você tá bastante comunicativo, atraindo bastante pessoas, amigos, né? E de repente, podendo ter até a ajuda de um amigo aí pra você que tá desempregado conseguir um... Alcançar um objetivo, que é conseguir um emprego, né? E aqui, no caso, a carta dos pássaros, você tá muito comunicativo também no trabalho, né? Muito cercado de pessoas companheiras, de amigos, né? Então, tá num momento muito feliz aqui pra você, em relação ao trabalho e finanças pra você, escorpião. Vamos saber, então, como é agora sim, como é que está a saúde pra você, finalizando aí o mês de abril de 2019. Vamos lá, terceira semana e quarta semana. Saiu a carta dos caminhos e a carta aqui, carta da cruz. Saiu aqui a carta dos caminhos, aqui na terceira semana, na saúde, escorpião. A carta do caminho, ela fala assim, muitas oportunidades e cabe você escolher, né? É a melhor, né? A melhor escolha que resultarão na construção do nosso ser. Quando a gente tá falando em relação à saúde, né? De repente, você tá passando por um momento que tem que decidir, né? De repente, você tá aí num momento bastante corrido e isso tende a puxar o nosso corpo, né? Então, havia um cansaço. De repente, você vai estar sedentário, né? Tem que escolher uma opção. Então, pra que lado seguir realmente pra cuidar de si? De repente, aí uma dieta, né? Mudanças de rotina. E aqui saiu a carta da vitória. Quer dizer, a carta da cruz, a carta de sucesso. Quando a gente fala nisso, então, de repente, você vai escolher realmente o caminho certo pra você. Que é o momento pra se cuidar melhor de si e se conhecer também, né? Que os corpos dão sinal pra gente. Então, é isso aí. A vitória depende de a gente alcançar. Então, a gente que tá falando isso, é você escolher a melhor opção pra cuidar melhor de si. De repente, você vai entrar numa dieta, né? Em exercícios que vai mudar um pouco a sua rotina pra melhor preparar você para o futuro de sua saúde, ok? Então, tá aí. Agradeço pela oportunidade. Você está visitando os canais. Muito obrigado. E verão muito mais previsões. É só saber aí, ok? Muito obrigado.